Vaz de Lima, paz ao Eliana, paz ao Promorá, Jardim São Luís, paz ao Grajaú, paz ao Jardim Ibirapuera, paz a Zona Norte, paz a Emelino Matarazzo, paz ao Zotabê, paz a Brasilândia, paz a Zona Oeste, paz a Itaquera, paz a Zona Leste, eu disse paz a toda a comunidade pobre da Zona Sul. Eu vou rezar pra esse domingo não chover, só porque chegou o fim de semana, todos querem diversão, só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro, São Paulo, Sona Sul, todo mundo à vontade, calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol, encontrar os camaradas no bascotebol, não pega nada, nada. Estou a uma hora da minha quebrada, lá pro mais, quero ver todos em paz, um, dois, três, carros a calçada, feliz e agitada, toda premojada, as garagens abertas, eles amam os carros, despediçam a água, eles fazem a festa. Eu já acreditava nos estilos, vagabundas, montanhas e cantas, coroa rico, boca aberta, escapei de letra, depende, troicente, queimada, torricente, a mesma vaca loura circulando como sempre. Roda a banda dos bebois do Guarujá, outros manos se esquecem da minha, não se cresce, sou assim, tô ligado, até me leve a paliciôs de realista, sou eu, mano. Vinte e quatro bons motivos pra não vencer, olha o meu povo nas favelas e vai perceber, daqui eu vejo uma caranga do ar, todo equipado em um tiozinho piado. Com seus filhos ao lado, isso eu indo ao parque, eu moro com os ninguém dos eletrônicos, automaticamente eu imagino, a molecada lá da área como a que tá. Provavelmente correndo pra lá e cagar, jogando bola e o salso nas ruas de terra, é, brincando o jeito que dá, pode acreditar. Gritando palavrão, é o jeito deles, eles não tem videogame, às vezes tem televisão, mas todos eles tentam o São Cosme, São Damião, a única proteção, é, pode acreditar. No último Natal pra Faroel esconder um brinquedo, trateado, brilhava no meio do mato, o menininho de dez anos achou o presente, era de ferro, com doze barras no pente e o fim de ano foi melhor pra muita gente. Eles também gostariam de ter bicicleta, de ver seu pai fazendo cupen tipo a peta, gostam de ir ao parque e se divertir, e que alguém os ensinasse a dirigir, mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho, e de semana no parque São Contrônio. E aí? Afoga essa vaca dentro da piscina Fazer crer, sem corrida de kart dá pra ver É igualzinho o que eu vi ontem na TV Olha só aquele clube que da hora Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora Nem se lembra do dinheiro que tem que levar Do seu pai sem louco que está no tempo do bar Nem se lembra de ontem, de hoje o futuro Ele apurna a sonha através de... Milhares de casas amontoadas Ruas de terra e céu, morra minha área Me espera, gritaria na feira Pode ver, eu gosto disso, mas calor humano Na periferia a alegria é igual É quase meio dia, a euforia é geral É lá que moram meus irmãos, meus amigos E a maioria por aqui se parece comigo Eu também sou bambambam E o que manda o preço ontem, às dez da manhã Que está no samba Preste atenção no repique, atenção no acorde Como é que é Mano Brown? Pode perder a horte É número número um e baixa renda da cidade Comunidade Zona Sul Dignidade tem um corpo no escadão A tiazinha desce o morro Polícia, avote, polícia, socorro Daqui não vejo nem o clube poli é contigo Pra moletada frequentar, nem o incentivo O investimento no lazer é muito escasso O centro comunitário é um fracasso Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo Ter bebido e cocaína, sempre por perto A cada esquina, sempre por perto Pode acreditar, é sempre bom ser esperto Timit, Toros, Rossi, ganha o campado E todo ser agradável, isso é inevitável Fãs estrangeiros que estão no nosso bloco pra matar M-E-R-B-A Como se fosse ontem, ainda me lembro Sete horas, sábado, quatro de dezembro Uma bala, uma moto, com dois imbecis Mataram o nosso bloco que fazia o morro mais feliz E diretamente ainda faz Vem, pano, que desça de 80 Viginander viginander lá de cima ボlercada bimbarte no gel Vamos passear o parque lá, deixa o menino de escala Vamos passear o parque lá, depois exata esse domingo Eu tô cansado dessa porra, de toda essa vontade de alcoolismo ouvir cança Feta malandragem, manhã buceada, filho problemático, famílias destruídas Vinde semana a gente cura, o sistema que é isso, rapaziada Tem que aprender, vinde semana no parque IP vamos passear e aí e aí e aí e aí O que é isso?